O tempo passa, as horas chegam Feito minutos O que plantei cresceu de imprensa Já me deu frutos O que semeio garanto sempre Colheita boa, boa Tenho certeza, quem faz o mesmo O tempo voa Feliz daquele que sabe bem O que é plantar Que sabe onde vive feliz Sem reclamar Feliz daquele que a consciência Está tão leve Alma inocente Pura clarinha Parece neve Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Pareço um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura A mata é pura Conheço e aqui O doutor sou eu Verde que cerque Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Pareço um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conhece aqui O doutor sou eu Verde que cerque Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Pai lhes악 Tiro daqui Tiro daqui Tiro daqui Todo dia do meu quarto Eu a deixo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mas um dia de sufoco Tô na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o homem dela Vou de volta pro trabalho Vou de novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Solitão Quando a luz se apaga Eu me encontro em casa O meu vontade de fazer amor com ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela É tanta emoção que eu tô errando até a letra Vamos lá A cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o dono dela Mais um dia de sufoco Tô na rua quase louco Pensando nela A cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o dono dela De ser o homem dela Tô de volta do trabalho De novo no meu quarto Vou te amar na minha janela Vou te amar na minha janela Solitão Quando a luz se apaga De novo em casa Morrendo de amor com ela Solitão Que minha alma extravasa Que minha alma extravasa Eu me encontro a vontade De fazer amor com ela Solitão Quando a luz se apaga Eu me encontro em casa Morrendo de amor por ela Solitão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solitão Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado Fui bandido E machuquei Seu coração Fui cruel Fui atrevido Sem controle Da emoção Arrependi Arrependi Resolvi Te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo Meu destino E o homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou pastarinho Sem voar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem ter calor Teu amor volta pra mim Preciso Do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Deixa pra nós, Eduardo Permitir Que eu sempre te procurar Se querendo Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo Tô perdendo meu controle Tô dormindo Nas calçadas Tô sofrendo Sem você Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo Meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos E agora estou em suas mãos E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho Eu sem você Sou o verão Eu sem o mar Eu sem o mar Sou o verão Sem teu calor Canta Rona Rona Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do peixe e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso de passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Jesus Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do peixe e do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso de passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Quando estou com você Estou nos braços da paz 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 Mais alto Mais alto, mais alto Daqui a pouco vamos começar a mandar um beijo Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil amor Mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão Eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba um abraço Eu preciso me sentir seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer Entregar de corpo e alma o coração Sufocado de desejos por você Quando eu liguei perdão Eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Vamos lá Leva a minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba um abraço Tenho todo amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amor De dominar uma emoção do seu prazer Te entregar de corpo e alma o coração Supocado de desejos por você Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos E beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Oh, 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 oh Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Eis E mesmo que ela Que ela Ae Ae Vivo juntando os pedaços Que ainda restam do meu coração Depois que caí em seus braços Eu me perdi nessa paixão É um caminho sem rumo, sem volta Um labirinto e eu não acho a porta O Edo-me-quem vem me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, abusa Deixa comigo a tristeza, leva meu desejo Deixa comigo um adeus, sem nenhum beijo Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim É um caminho sem rumo, sem volta Um labirinto e eu não acho a porta Edo-me-quem vem me possuir Fala de amor pra me seduzir Depois me usa, abusa Deixa comigo a tristeza, leva meu desejo Deixa comigo um adeus, sem nenhum beijo Me deixa assim tão só Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Me deixa assim tão só Juntando pedaços de mim Muito bom, companheiros! Firme! Futebol! Futebol! Vamos lá, gente! Hoje eu estou com a cabeça virada Vou sair na madrugada Procurar uma mulher Não me interessa se é loira ou morena Se é grande ou pequena Hoje eu não vou o que vier Vou colocar minha roupa preferida Colorir a minha vida Eu hoje vou brilhar Nem que eu passe em clara a noite inteira Mas sem cobertor de orelha Pra casa não vou voltar Mas se nada acontecer E meu plano derrado Eu vou ter o que me vencer O trem tá feio pro meu lado O trem tava feio pro meu lado! Agora melhorou! Vou colocar igual agulha no palheiro Eu tiro, vai ser seteiro Não posso errar Até as palavras de amor Já decorei De um livro eu tirei Pra não querer tudo falar Eu vou deixar de lado a timidez Jogar tudo dessa vez Tudo vai mudar Nem que eu passe em clara a noite inteira Mas sem cobertor de orelha Pra casa não vou voltar Mas sem cobertor de orelha Mas sem cobertor de orelha Se nada acontecer E meu plano derrado Eu vou ter o que me vencer O trem tá feio pro meu lado O trem tava feio pro meu lado E melhorou! É! Ah! Yeah! As luzes da cidade Cisca Flareando as fotos Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos Dos fós Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade Cisca Flareando a ponte Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos Dos faróis Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Me perdoe o meu coração Asta Asta Música Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Onde anda o meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Estar sozinho Está sozinho Agora chora A saudade A solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir Vai Volta meu amor Vem completa Vem completa Nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração Vou te chamar Volta meu amor Venha dançar Venha dançar Venha dançar Com os teus beijos Volta meu amor Volta meu amor Meu amor Se também for seu desejo Volta meu amor Se também for seu desejo A saudade A saudade A solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir vocês Vai Volta Vem completa Vem completa Nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu amor Meu coração Te chamar Volta Volta meu amor Volta meu amor Venha dançar Com os teus beijos Volta meu amor Meu amor Se também for seu desejo Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco Feito um louco na cidade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Segurei que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Ora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Ora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Valeu! Que que é isso? Me bateu palmas, hein? Essa é boa, essa é pra... Essa é boa Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei E ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Ele faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão Depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Essa é daquele tipo de música que você... O cara que é solteiro, tá sofrendo Tomou chifre, sai arando chifre E assim no chifre Você tá... É só os de casa, canta comigo, vamos lá Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Cadê o povo de casa cantando, vamos lá Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Ele faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Aí você vai ver que dorme com o cara errado Eu te deixo na mão Depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Senhor, quero ouvir Vai, vai meu povo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Chegou! Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque É em mim Quero ouvir Eu quero sentir o sabor A sua boca me morder Sente seu corpo estremecer No gêmeo do meu Eu quero sentir seu Eu quero sentir o sabor Vou ficar meu corpo me apertar Vou ouvir você na hora H Dizer que sou seu Bota a mão Preciso no gêmeo do meu amor Eu preciso te dizer Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer Gêmeo do meu amor Gêmeo do meu amor Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder Vou ouvir você na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse quem encontrou E disse quem encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser Como é que eu posso ser amigo Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado, gente Obrigado, gente Eu vou voltar pra casa Hoje vou Nocruir na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Suportando Mas me perdoa Eu já não sei Mas o que eu tô fazendo, isso vai passar Mas só quando ela voltar, os meus braços E eu que nem vivia, nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Vai rompendo promissória vencida Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoa, eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar, os meus braços E eu que nem vivia, nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto Vê se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Quero ouvir vocês E eu que nem vivia Canta aí Nem Só me dedicava a ela Eu vivia só pra ela Se hoje eu choro tanto, se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua É sua É sua É sua Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Não entende como te perder Quem em seus sonhos Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Alô 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 Fala comigo Alô Alô Te esquecer Não consigo Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo e nem me atende Mas Chama só Caixa postal Diz pra mim Qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo Nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Quero ouvir Alô Vocês Alô 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 Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai do ver não Alô Alô Tantíssima Alô Coração Alô Me falou Alô Chama só Que não ligo mais Alô 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 Fala comigo Alô 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 Te esquecer Alô coração, alô, alô. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. E como esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito outra paixão. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando os teus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho, de tê-la comigo. Calar sua boca bonita, com o beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Os meus sonhos, quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando os teus olhos bonitos, perdidos nos meus. E vontade louca que eu tenho, de tê-la comigo. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Os meus sonhos, quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. No meio da conversa, se o caso terminando, um fala ou outro escuta, os olhos vão chorando. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, enfrento a chuva e o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Quem fica não deseja, quem fica não deseja, que o outro tenha sorte. De longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a roupa amarrotada. Princesa, a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor, que foi embora. A roupa, a chance, dinheiro não tem não, mas amor, nós tem com força, menino. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma. E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E julga nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe desobrigado E põe aquela roupa, que agrada o serro amado E passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar a luz de velas e amor de sobremesa De perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história Essa música eu gravei com a Roberta Miranda Um beijo pra Roberta Miranda São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento A vida, minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos A nossa briga, nosso louco juramento E esse medo de perder você que eu amo Me faz tão frio e diferente Me faz tão frio e diferente A situação Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Ah, melhorar a letra, João São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo amor De corpo e alma pra vencer essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas Troféu do amor Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Ela já chega bem cedo Me tira do sonho Faz um chameco e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e tecura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo Pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa outra noite Paixão e tecura Dois corpos rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo Pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido Aborrecido Na solidão O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é a gente não faz por amor? O que é que a gente não faz por amor? O que é a gente não faz por amor? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto